Eu queria ler isso aqui e gostaria que, se possível, vocês lessem comigo. Eu vou colocar aqui do lado. Eu recebo a ti, como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Foi isso que você declarou e prometeu um dia. Então, antes de tomar a decisão de se divorciar, reflita sobre toda a sua trajetória, sobre a trajetória de vocês. Converse com pessoas que realmente te amam. Não estou falando de você conversar com seus amigos ou suas amigas de botequim ou de balada, ou com seu amante ou com sua amante. Estou falando com pessoas que realmente te amam, que teriam coragem de dizer o que você precisa ouvir. E nem converse com um advogado. Não é agora que você tem que conversar com um advogado, com seus ânimos, tomado totalmente pela raiva, pela vingança, pelo ódio ou pelo desejo. Você tem que conversar com pessoas que têm coragem, que conhecem, que venham conhecer o casal, que conhecem o casal. Faça isso. Agora, se realmente não for possível a reconciliação, olha, tentem fazer um divórcio consensual. Porque quem ganha nisso tudo são vocês. Outra questão, não contrate advogados que comprem a sua vingança. Olha só, divórcio, ação de divórcio, não é um meio para a sua vingança, meu caro, minha cara. Isso, a ação de divórcio é um meio judicial para pôr fim a um casamento. E da maneira mais rápida possível. Então, tem que ser rápido. Divórcio tem que ser rápido, ligeiro e eficiente. Para que todo mundo que esteja não ache também que só são vocês dois que estão nesse meio. Tem seus filhos, todos os parentes envolvidos. Então, tentem fazer um divórcio consensual. Busque um advogado que entenda e respeite a instituição da família. Porque se ele vier com papo de vingança, comprar a sua vingança, e não ter a coragem de dizer realmente como as coisas devem ser conduzidas, principalmente o divórcio consensual, não vá por aí. Ok? Espero ter ajudado. Esses são os meus votos. E te desejo todas as sortes dessa vida e alegrias dessa vida. Não estou aqui querendo te obrigar a casar pela vida inteira, mas lute pelo seu casamento. Ah, Giovanni, quem é você para falar sobre isso? Olha aqui para trás. E você vai ver o que realmente importa para mim. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.